Na Suíça você chegou a ficar preso? Fiquei três meses. Quando é uma prisão na Suíça? A prisão na Suíça é Hotel Cinco Estrelas. Minha mulher me levava salame, charuto, cigarro, mas todos os carcereiros morriam de rir. Você ficava sozinho numa cena. Todos os carcereiros morriam de rir da Sabine Kruk, da minha esposa, porque ela levava um quilo de salame, 30 salames diferentes e tal, e me visitava toda quinta-feira. Então foi assim, na Suíça foi brincadeira. Eu tinha TV no quarto, eu ficava fumando o dia inteiro, eu nem fumava, mas você tem que fazer alguma coisa. Eu ficava fumando. Lia bastante? Lia bastante, eu chegava de noite, eu ligava a TV, tinha TV no quarto, tinha TV em rádio. Era um sabático. Aí eu ligava no Swiss Classic, aí ficava ouvindo o piano das oito da noite, adormecia, acordava dez horas da manhã do dia seguinte. Comfortável tudo, banheiro limpo. Quando eu fui para os Estados Unidos, meu amigo, o bicho pegou. Algema nas mãos, nas pernas, na barriga, cama de aço, sem remédio, sapato menor que o número, sem desodorante, sem gilete, não conseguia sentar no refeitório, porque não existia a minha categoria branco brasileiro. Então, aqui é dos latinos, aqui é dos negros, aqui é da máfia russa, aqui é da máfia italiana. Como é que você fazia para não brigar? Então, eu dancei humildinho para não brigar. Você vai quietinho. Peguei até uma proteção. Era a prisão comum mesmo? É a prisão comum. Caramba, isso em que cidade? Em Nova York e depois na Pensilvânia. Fui preso com o Jeffrey Epstein, que se suicidou onde eu estava, na MCC, aquele bilionário que foi acusado de namorar com meninas menores de 18 anos e tal. E com o José Maria Marim, do FIFA Gate também. Mas a maioria era assassino, estuprador, 30 anos, 40 anos, e era assim, para mim era horrível, porque eles chegavam para mim e falavam assim, você foi preso por 3 anos por desviar 1 milhão de dólares. Eu peguei 30 anos por ter 500 dólares de crack. Então, você vai me ensinar a fazer esse golpe e eu vou te esfaquear aqui. Cara, e aí? É, então você tinha que... Aí eu pedi proteção para um russo que eu conhecia, fiquei muito amigo desse russo, ele estava preso por comprar e vender diamantes roubados, né? E aí ele me ajudava a me esquivar das coisas e tal, mas assim, foi um horror. Caramba. Foi horrível. E assim, dentro da cela, mais gente? É igual o Brasil? É assim, a cela normalmente tem 4 pessoas, né? 4 pessoas, 4 camas, 4 pessoas e tal, quando você não vai para a solitária, né? Você vai para a solitária por qualquer coisa, o outro brigou, você vai para a solitária. Então, não é que você tem que aprontar alguma coisa. Você chegou aí ou não? Várias vezes, né? Várias vezes, porque assim, qualquer briga que tinha, todo mundo tinha uma faca. Qualquer briga que tinha, todo mundo para a solitária. E aí, assim... Você não chegou a ser agredido. Não, eu levei uns tapas, assim, mas assim, nada que tivesse me deformado. Eu ficava com medo de ser agredido com faca, né? Claro. Então, eu tinha bastante medo disso. E era assim, foi horrível, foi horrível. Assim, eu me lembro que numa das celas eu caí com um negro, assim... Ele tinha 1,80m, pesava 130kg, sarado, cheio de tatuagem e tal. Ele falou assim, olha, eu peguei 40 anos de prisão. Tudo que eu quero aqui é sossego na minha vida. Você está se mexendo demais na cama. Você não está me deixando dormir. Sai da cama, senta nesse banquinho e fica sentado nesse banquinho a noite inteira sem se mexer. Caramba, Elias. E eu fiz isso por um mês, assim... Você é louco de não fazer? Claro, a sua sobrevivência. Mas você tinha uma perspectiva? Bom, vou sair em 3 anos. Aí você contava lá dia a dia. Ou não? Era mais angustiante, assim... Era assim, você tem que viver um dia de cada vez. Porque 3 anos e 5 meses é muito tempo. É muito tempo, assim... Não dá pra contar todo dia, porque aí você vai ficar louco, entendeu? Você fica louco, né? Mas, assim, eu... Eu... Sofri bastante, mas, assim... Aprontei bastante também. Consegui até ligar pro WhatsApp pro meu filho caçula pra cantar parabéns pra você. Por FaceTime, dentro da prisão. Foi emocionante. É, foi emocionante.